Olá, Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindo, meu amigo Henrique Simmerman. Oi, Leila, um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer, como sempre. Henrique, nosso assunto não podia começar de outra forma, vamos começar falando do discurso de Benjamin Netanyahu no Congresso americano. Já havia anos que Benjamin Netanyahu não ia aos Estados Unidos, na última vez em que esteve nos Estados Unidos, ainda era a presidência Donald Trump. E ele chegou aos Estados Unidos numa semana de bagunça política, digamos assim, né? A gente sabe que no domingo, Joe Biden desistiu de ser o candidato democrata à reeleição. E no dia seguinte, no mesmo dia, ele endossou, apoiou a candidatura de Kamala Harris, atual vice, pra que seja candidata à presidência. E foi ganhando corpo essa candidatura, Kamala Harris, ao longo da semana, na segunda, na terça-feira, e, de repente, na quarta, o discurso de Benjamin Netanyahu. Vários momentos de aplausos, como a gente está vendo aí nessa imagem. E eu queria que você apontasse pra gente o que mais chamou a tua atenção nesse discurso de Bibi. Olha, Leila, o Thomas Friedman descreveu que há décadas em que nada acontece e há semanas que são como décadas. Esta semana é uma semana assim. Realmente, com tudo o que está a acontecer, tanto nos Estados Unidos como aqui, no Oriente Médio em geral, eu acho que estamos perante a maior oportunidade de reconstruir esta região que houve em muitos anos. E o Netanyahu chega ao Congresso e ao Senado, no fundo ele já é hoje, depois do seu quarto discurso, que foi ontem, ele já é o líder estrangeiro que mais vezes falou perante o Senado e o Congresso, superou o próprio Churchill, que falou três vezes, este é o quarto discurso dele, é considerado o melhor discurso dele até agora, durou 54 minutos, houve 54 standing ovations, ou seja, as pessoas levantaram-se para lhe aplaudir 54 vezes. É verdade que houve também alguns assuíos, mas sobretudo o grande problema de Netanyahu, o grande problema de Israel, é provavelmente que se nós comparamos com o seu primeiro discurso em 1996, e vemos o que agora acontece, o número de democratas, do Partido Democrata, desceu de forma incrível. Hoje em dia, ontem, eu acho que ele foi boicotado pela metade dos senadores e dos congressistas democratas, isso são números muito, muito altos. A pergunta é o que é que vai acontecer no futuro. É verdade que há sempre radicais como a Rashida Tlaibab, a norte-americana palestina, que lhe chamou criminoso de guerra, etc., mas a ausência de democratas, a ausência da própria vice-presidente Kamala Harris, que preferiu estar num evento de mulheres, um evento eleitoral, e que o seu candidato a vice-presidente, que é também judeu, Josh Vance, um judeu que é um homem muito identificado com Israel, mas que também não esteve lá. O Josh Shapiro, na verdade, desculpa, é que o Vance é um republicano. Ele ainda não está confirmado, né? Ele é um provável candidato a vice. Isso ainda cabe a confirmação. É muito mais do que provável. O facto de que ele também tenha decidido não vir, foi bastante, eu acho, problemático para o futuro de Israel. O que é que isto quer dizer? Agora, é verdade que o Netanyahu voltou a adotar uma atitude, aparentemente, bipartisana. Ele aplaudiu o Biden, a quem disse que é um proud Irish-American Zionist, um sionista orgulhoso de origem irlandesa-norte-americana, que enviou a Israel dois porta-aviões, que veio aqui imediatamente quando aconteceu o 7 de outubro, veio cá há poucos dias depois, é o primeiro presidente dos Estados Unidos que está em Israel durante uma guerra. Mas é verdade também que ele ignorou a Kamala Harris, de alguma forma. Agora, também é verdade que é um discurso que o põe Leila numa espécie de dilema. Ele tem que decidir entre ser um Churchill moderno ou ser um homem pequeno numa grande era. E a pergunta é o que é que vai acontecer aqui como resultado de tudo isto. Nós sabemos que hoje é um dia importante, é a reunião, esta noite, Hora de Israel, é a reunião com o Biden e com a Kamala Harris também. E amanhã será com o Trump, a quem ele também felicitou. Mas eu diria que há três pontos essenciais, três mensagens essenciais relativamente novas do Netanyahu. Digo relativamente porque ele já as tinha dito, mas que neste contexto teve um impacto grande, foi seguido por toda a mídia internacional, três pontos essenciais. A primeira a dizer, falou da aliança de Abrão. Ou seja, não só os acordos de Abrão no ponto de vista diplomático, de paz, senão também na guerra. E falou no fundo daquilo que na Arábia Saudita me definiram a mim como a nato do Oriente Médio. Ou seja, o Irã como uma ameaça comum a vários países da região e o Netanyahu ontem disse a aliança de Abrão nasceu e nós temos hoje em dia uma coalizão que vimos no dia 14 de abril de seis países que reflete uma oportunidade regional. Isso é um ponto essencial e relativamente novo. O segundo ponto é dizer O Ocidente está na linha e é o próximo na fila. Primeiro Israel e depois os Estados Unidos e o Ocidente. E é por isso que ele faz um chamamento à União dos Estados Unidos e de Israel para fazer frente ao radicalismo islâmico justamente para impedir que chegue ao Ocidente, que chegue aos Estados Unidos. E a terceira coisa que ele disse foi falar de como acelerar a chegada de munições. Ele fez aí um chamamento também ao estilo de Churchill. Não foi por acaso que ele se fez uma fotografia com uma estátua do Churchill quando entrou no Congresso. Ele disse Por favor, mandem-nos armas para que nós possamos acabar com a guerra. E depois disse Leila dois termos que são chaves desmilitarização em Gaza e desradicalização em Gaza conjuntamente com os sócios de Israel na região sem dizer os nomes está a falar da Arábia Saudita, dos Emirados, etc. Ele disse Israel não quer ficar em Gaza mas Israel num princípio terá que estar em Gaza mas depois poderia ser substituído por um governo palestino que não queira destruir Israel e por uma nova geração que tampouco o deseja. E o que disse o Netanyahu foi não é muito pedir isso. Ele descreveu o 7 de outubro como o céu se transformou no inferno disse que houve mortos de 41 países e que seria como se fosse 29 mil mortos nos Estados Unidos. Repetiu várias vezes a frase Never again is now. Nunca, jamais, é agora. Ele repetiu isso muitas vezes e disse e falou dos manifestantes que segundo ele estavam fora do Congresso e que estão em diferentes lugares dos Estados Unidos e do Ocidente ele chamou-lhes idiotas úteis do Irã dizendo que eles são financiados pelo Irã que eles queimam bandeiras dos Estados Unidos e fez aí uma espécie de metáfora dizendo quando eu vejo cartazes que dizem Gays for Gaza Gays a favor de Gaza ele diz é como se as galinhas se manifestassem a favor do Kentucky Fried Chicken ele falou ele falou de Harvard falou da sua própria universidade do MIT onde ele estudou e disse que o que vemos é que o antismitismo é o ódio mais antigo do mundo e que os judeus já foram acusados de tudo ele tentou atacar também as acusações de fome dando números muito altos de entrada de caminhões e de ajuda humanitária e dizendo que cada pessoa em Gaza tem uma média de 3 mil calorias por dia mas o problema é que o Hamas rouba a ajuda humanitária e ataca aqueles civis que tentam ter a ajuda humanitária isto foi um pouco criticado nos Estados Unidos também houve discrepância de alguns destes dados já falaremos disso mas ele também atacou o tribunal da Haia dizendo que para Israel a morte de um civil é uma tragédia para o Hamas é uma estratégia e falando justamente da morte dos civis ele citou o coronel John Spencer de West Point a academia militar que fez um estudo comparativo de diferentes guerras na história e que disse que Israel tem o exército que teve mais precauções para evitar vítimas civis na história que nenhum exército enviou milhões de SMS de flyers de chamadas telefónicas para tentar que os civis não estejam em perigo mas que o Hamas dizia isso o coronel pôs os civis no centro em Rafa por exemplo segundo Netanyahu isso também foi muito criticado praticamente não houve vítimas civis só vítimas do Hamas isso eu acho que aí foi mandar um pequeno dardo venenoso à Camila Harris que se opôs à operação em Rafa e depois ele repetiu Leila que a guerra pode acabar amanhã se o Hamas se rende e devolve os reféns e que o tribunal da Haia quer impedir que as democracias possam lutar contra o terrorismo a mensagem geral de Netanyahu foi os nossos inimigos são os vossos inimigos e a nossa vitória é a vossa É Henrique mas é importante a gente assinalar primeiro ele não foi aos Estados Unidos não está nos Estados Unidos a convite da Casa Branca e sim a convite de líderes republicanos no Congresso daí que é tão importante essa reunião dele com o Trump nessa sexta-feira em Maralago que é o QG republicano o local da efervescência da candidatura Donald Trump é importante também a gente assinalar que havia protesto do lado de fora protesto para a Palestina havia até a presença de ultra-ortodoxos que são contra o Estado de Israel essa foto está hoje no jornal Globo por exemplo para quem quiser conferir e havia também Permites Leila permite-me que isso é isso é incrível isso é parte do sensacionalismo amarelo e barato dos mídias internacionais que consideram um grupo que porque são ultra-ortodoxos porque se vestem como ultra-ortodoxos mas são um número de 0.001% da população que fazem disso como se fosse o mais importante o facto que haja naturei carta na porta do Congresso e do Senado é simplesmente insignificante do ponto de vista político social mas pronto mas é o que chama atenção evidentemente e é parte da eu diria do superfissionalismo é extraordinariamente superficial tentar mostrar o que ontem aconteceu mostrando gente do Naturei Carpa desculpa que te interrompeu por assim não eu concordo com você por outro lado um jornal como o Haaretz que é um jornal crítico do governo jornal israelense destaca a presença de parentes de reféns e parentes de reféns foram os Estados Unidos também para se manifestar contra a presença de Netanyahu é saída aos Estados Unidos uma vez que ele está lá discursando no Congresso e não está empenhado na negociação para libertar os reféns ele não fez referência inclusive à negociação do cessa-fogo à negociação pela libertação dos reféns esse é um ponto também para a gente considerar e a toda essa questão como assim o primeiro-ministro está indo ao Washington agradecer ao apoio americano coisa que ele poderia ter feito virtualmente coisa que ele já fez inclusive mas por Zoom você agradece ao Congresso ao passo que você tem as forças de defesa de Israel em última instância em três frontes de batalha Gaza o Norte contra o Hezbollah e contra os Ruts também outro dia teve um drone a Ruts atingindo Tel Aviv afinal um quilómetro novecentos metros da minha casa às três e um quarto da manhã eu ouvi o estrondo nunca imaginei devo dizer que fosse um míssil que tinha cruzado mil oitocentos e cinquenta quilómetros e tinha que chegar do mar na praia onde eu vou normalmente e chegar aqui ao lado da embaixada que agora é o consulado dos Estados Unidos é verdade Leila as críticas vêm de diferentes lugares eu acho que as críticas mais justificadas de todas são as críticas de parte das famílias dos reféns que pensam que Netanyahu nunca teria que ir aos Estados Unidos falar sem ter resolvido antes a negociação para a libertação dos reféns o tempo passa cada vez há mais mortos que são encontrados dos cento e vinte que nós sabemos que há em Gaza eu tenho medo Leila não te vou dizer não é oficial mas eu duvido que haja muito mais de trinta e cinco vivos a maioria deles estão mortos e conforme passam os dias o relógio aqui é extremamente cruel eles estão numas condições verdadeiramente difíceis e posso dizer que eu não sei quantos deles vão durar se passarem ainda semanas ou meses até que cheguemos a um acordo então o Bibi é extraordinariamente criticado pelas famílias dos reféns é verdade que ele trouxe no avião dele é a primeira vez que o Netanyahu vai no no Canfait Sion que é o Air Force que ele construiu por um bilhão de shekel realmente um avião que foi preparado por ele que nenhum primeiro-ministro quis utilizar à parte dele até agora ele levou nesse avião aos Estados Unidos várias famílias entre eles Noar Gamani enviou soldados parte deles soldados feridos em Gaza entre eles um beduíno mas as críticas contra ele não vêm só das famílias dos reféns que porque Netanyahu adiou a saída do chefe do Mossad e do chefe do Shin Bet para Doha para poder concluir as negociações e os rumores que há mais do que rumores que saem do exército é que este é o momento para chegar a um acordo o Hamas está debilitado e pode-se conseguir chegar a um acordo então há quem diga que Bibi é forte em palavras mas é muito fraco em factos que ele neste momento impede não só a negociação dizem que na semana que vem vai-se recomeçar veremos vamos ver o que é que ele diz hoje ao Biden e amanhã ao Trump mas que ele impede também uma aliança regional norte-americana árabe-israelense que Biden pôs sobre a mesa e que até este momento ele ainda não disse que sim por outro lado ele por agora prefere a sua coalizão com a extrema direita é mais importante para ele do que ir para a frente e poder entrar na história como aquele que realmente muda a história do Oriente Médio ele tem uma oportunidade ainda de apresentar a visão de Israel para o futuro nós falamos na semana passada dos três sims eu expliquei isso na semana há três dias ao Papa reencontrei-me com ele o Papa convidou o presidente de Israel Herzog vamos lá acompanhá-lo e levá-lo lá ele quer ver outra visão do futuro ele quer ouvir o que é que os israelenses pensam do futuro também o Trump por outro lado ataca a Harris porque diz-lhe que ela está contra o povo judeu ela não foi falar e ouvir o Netanyahu nós vemos que cem dos duzentos e doze democratas do Congresso e vinte e sete dos cinquenta e um senadores não vieram no ano de 2015 o número foi setenta Leila agora aumentou a tal ponto que a Nancy Pelosi a ex-presidente do Congresso também se ausentou e disse que foi o pior discurso de um líder estrangeiro até hoje perante o Congresso e perante o Senado sabes que num momento determinado algumas famílias de reféns tiraram a camisa e mostraram a camisa de cor amarela que diz acordo agora agora e agora e repetiram isso e gritaram isso isso Netanyahu não o fez até este momento e outra coisa que foi muito criticada dos cinquenta e quatro minutos de discurso ele dedicou trinta e sete segundos à situação no norte entre Israel e o Líbano entre Israel e o Hezbollah houve quem dissesse que Netanyahu viajou oito mil quilómetros para não ceder nem um só centímetro estando lá ao mesmo tempo nos mídia a CNN diz que é um discurso que ignora a difícil situação em Gaza o New York Times e o Wall Street Journal dizem que o Netanyahu defendeu Israel com toda a força em meio de aplausos do Congresso mas voltou a intervir na política interna norte-americana a televisão australiana diz que o Netanyahu confia nos Estados Unidos há décadas mas no seu discurso ele reflete o desgaste ao apoio a Israel nos Estados Unidos e houve também quem definisse o discurso como histórico por exemplo o Mike Johnson presidente do Congresso republicano e o senador Lindsey Graham mas tudo isto a minha impressão é Leila que o Netanyahu tudo o que ele fez ontem e provavelmente o que ele faz hoje tem um olho posto em Israel e numa pessoa o ministro da extrema direita Itamar Ben-Gvir a gente já vai falar dele só uma observação que numa entrevista a Fox News nessa quinta-feira o Donald Trump disse que Israel precisa acabar com a guerra rápido tem que trazer os reféns de volta diz também que Israel tem que administrar melhor suas relações públicas e também criticou quem se manifestava contra a presença do Netanyahu no Congresso isso então antes na véspera desse encontro dos dois em Maralago vamos falar antes do Ben-Vir algo que é destaque também em Israel naturalmente que é esse resgate de corpos de reféns cinco corpos de reféns um momento dramático e me pergunta tem que medida isso não chamou mais atenção Israel do que talvez o discurso do Netanyahu não Leila não eu acho que está equilibrado o discurso o discurso foi importante apesar de tudo como tu explicaste muito bem durante a época Biden e desde que ele é primeiro ministro agora ele não tinha visitado a Casa Branca de facto ele não foi convidado pelo próprio Biden apesar de Biden ser na minha opinião e insisto o presidente mais pró-Israel da história eu acho que o que o Biden fez não fez ninguém nem mesmo presidentes muito muito próximos a Israel como Clinton e outros não foram tão decididamente pró-Israel mas há diferenças entre o Biden e o Netanyahu notáveis e é verdade é verdade que isso ontem era um momento importante apesar de tudo que Netanyahu esperemos que Netanyahu não tenha perdido a oportunidade eu acho eu esperava do Netanyahu que ele esperasse que ele explicasse a visão de Israel para o futuro que ele disse que ele dissesse não só o meio copo vazio as tragédias com o Hamas senão que propusesse o que é que Israel quer ser quando for grande onde é que Israel quer chegar quais são os objetivos dizemos todos os dias nas nossas orações há milénios fazer a paz fazer a paz é importante é difícil não depende só de nós mas é um objetivo ele deveria ter falado mais disso mas enquanto a libertação dos cadáveres que isso é importante porque o tempo vai para a frente é um relógio da areia nos interrogatórios dos terroristas em Israel sobretudo dos Nukba soube-se que eles tinham vários corpos escondidos num túnel determinado em Haniones e foi assim que ontem unidades especiais entraram lá e encontraram cinco cadáveres de Maya Goren de Ravid Katz de Oren Goldin de Kirill Brodsky e de Tomer Ahimas em paz descansem que os cinco foram assassinados aparentemente no dia 7 de outubro ou imediatamente depois os corpos deles foram recuperados nos túneis depois destes três meses de interrogatórios e os soldados decidiram fazer isto vamos ver estas imagens se pudermos lá dentro quando depois de recuperar os cadáveres destes cinco israelenses os cadáveres e os cadáveres Praticamente não houve combates, com exceção de dois homens do Hamas que apareceram e que foram detetados pelos drones e que foram mortos. Mas claro, como estas imagens estão emotivas do Kadish, da oração pelos mortos, realmente foi vista em Israel ontem, durante todo o dia, eu espero que não haja muito mais cadáveres que tenham que ser recuperados nos próximos dias, nas próximas semanas. Houve um reservista que provocou uma grande polémica quando se fez uma fotografia com as bolsas negras dos cadáveres no caminhão, que subiu nas redes sociais, ele foi imediatamente julgado, ele diz aqui cinco cadáveres, foi imediatamente preso, julgado, levado dez dias para a prisão e não poderá voltar nunca mais à reserva. Esse é o castigo que ele acedeu, fazendo uma coisa tão insensível que de alguma forma provocou muita polémica e muita tristeza em Israel. Bom, agora sim, vamos falar de Benver, e no meio disso tudo, Benver declarando aí a reza judaica sendo permitida no Monte do Templo e, mais uma vez, desafiando o estado de coisas, esse ajampo provocateur, como o pessoal diz. Eu fico sem palavras e não me é fácil deixar-me sem palavras. Eu lembro-me do Benver, no julgamento do Igal Amir, o assassino de Itzhak Rabin, era uma época na qual eu começava a minha carreira, eu lembro-me que íamos ao tribunal e víamos o Benver manifestando-se a favor do Igal Amir e deitado no chão, a dar pontapés aos polícias que o vinham tentar pôr fora e não permitir manifestações como o pior, eu não sei se vocês usam a palavra rufia, mas é o pior bandido que se possa imaginar. Esse era o Benver. E depois o Benver estudou direito, ele tinha, ele foi acusado de 20 coisas diferentes e um dia ele não conseguiu passar nas eleições o mínimo necessário para poder entrar no parlamento, há quê? Há três anos atrás, mas nas últimas eleições conseguiu entrar no parlamento e encontrámos-lo a ele, um homem da extrema direita, com o Bezalel Smotrich, de outro partido, dentro do governo, ele como ministro de segurança nacional, ele está zangadíssimo com o Benjamin Netanyahu porque ele pensa que o Netanyahu não quer que ele entre no gabinete de guerra, o que é verdade, Netanyahu está a fazer tudo para evitar que ele entre no gabinete de guerra depois da partida do Benny Gantz e do Eisencott e o Netanyahu parte para Washington numa missão importante para Israel, sem dúvida para o governo, mas não pode perder de vista o Itamar Ben-Gvir em Jerusalém, porque o Itamar Ben-Gvir reúne na Knesset um grupo de gente, de seguidores dele e diz Eu declaro, eu sou o poder diplomático e eu declaro que será permitida a oração de judeus no monte do templo na zona das mesquitas. Agora, independentemente do que nós pensemos, se é correto ou incorreto que judeus tenham ou não tenham direito a rezar neste lugar, aproveitar a ausência de Netanyahu num momento assim para fazer uma declaração como esta, que sabemos que está a ser ouvida em todo o mundo árabe, obviamente nos Estados Unidos, no Ocidente, no Tribunal da Haia, aqui em Israel, realmente fazer isto. E sabes quem se levantou contra ele primeiro? O Arya Deri, o líder do partido ultra-ortodoxo Shas, e depois o partido do judaísmo da Torá, todos contra ele, os ultra-ortodoxos, dizendo isso é um sacrilégio rezar no monte do templo. Porquê? Porque em algum lugar do monte do templo, de Harabait, está o Kodesh Akodashim, o Santo Santorum, que era o lugar que só o grande sacerdote, o Kohen Agadol, podia pisar no dia de Yom Kippur, mais ninguém. E é por isso que, historicamente, os ultra-ortodoxos se negam a que judeus rezem neste lugar, mas em qualquer caso, isso foi o que o Ben-Gvir fez, como tu disseste com toda a razão, um provocador, é um provocador de primeira ordem, é a causa de muitos problemas que temos neste momento. Eu penso que Netanyahu, se não tivesse dependente deles, dele e do Smotrich, teria talvez uma política um pouco diferente, em qualquer caso, desde Washington, e de forma lacónica. A presidência do governo, o escritório do primeiro-ministro, publica um comunicado no qual diz que não há nenhuma alteração no status quo, nem vai haver. Ele disse isso duas horas depois da declaração do Ben-Gvir. Segundo a lei, os israelenses, os judeus, podem visitar o monte do templo, as planadas das mesquitas, sem rezar. O Ben-Gvir quer mudar esta situação, o que poderia, sobretudo num momento como agora, ajudar a incendiar ainda mais a região. Enquanto isso, Fatay Hamas chegando a um acordo para formar um governo provisório com a mediação da China, o que obviamente chama a atenção. Não é novo, Leila. A China teve, durante décadas, um papel importante no Oriente Médio, mas eu diria que era um papel centrado no livro de cheques, no dinheiro que eles traziam e nas infraestruturas que eles construíam. Realmente, desde o Irã até chegar à Síria, ao Iraque, e desde aqui passar, até mesmo dentro de Israel, e daqui passar até a África, que é o que eles têm feito nos últimos anos. Ultimamente, eles entendem que se eles querem ser uma potência mundial, eles já perderam, já não são o país maior do mundo, a Índia é um país maior do que eles, tem mais população do que eles. Eles pensam que se realmente querem que a profecia de que o século XXI é um século chinês, eles precisam de traduzir o seu poderio militar e económico em poderio diplomático político. Então, uma das coisas que eles fizeram foi há três anos atrás, pela primeira vez, trazer uma delegação política israelense e outra da Autoridade Palestina para negociar na China. Foi a primeira vez que isto aconteceu. Depois, eles fizeram o acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, que permitiu a renovação das relações diplomáticas entre os dois países. E agora, quando eles olham para Gaza e veem a situação em Gaza, eles entendem que o grave problema que existe no mundo palestino é que não há uma Palestina, há duas. E que estas duas palestinas, desde o ano 2007, vivem uma espécie de guerra civil, ativa ou passiva, mais ou menos latente. Mas é uma guerra civil contínua. Eu, quando falo com gente do Hamas, ou falo com gente da Al-Fatá, da Autoridade Palestina, off the record, não em Câmara, todos se atacam mutuamente com uma hostilidade que não podes imaginar. Ou seja, realmente há um ódio muito grande. Não te esqueças que, em 2007, quando o Hamas fez um golpe de Estado em Gaza, a primeira coisa que eles faziam é tirar gente da Al-Fatá, do 18º piso de prédios altos, e matar gente da Al-Fatá. E depois o que eles faziam era disparar na perna de 200 funcionários da Autoridade Palestina, porque não matando-os, ferindo-os, para os marcar como traidores para o resto dos seus dias. Agora estão todos em Ramallah e todas as semanas têm que receber tratamento no hospital em Ramallah. Isto é a relação verdadeira entre estes dois movimentos. Mas vem a China e propõe-lhes ir lá. Agora, o Ismail Haniyeh tinha que ir, o líder que está no Catar, mas não lhe deu a importância suficiente, eu acho, e enviou o Moussa Abou Marzouk, que é o braço direito dele. E do lado do Palestino veio o Mahmoud Al-Halul, um dos homens mais próximos ao Mahmoud Abbas. Eles tiveram lá uma negociação. Os chineses tentaram trazer a via chinesa, o que eles chamam. Isto começou em abril. Quando as divergências entre os dois lados aumentaram, Mahmoud Abbas acusou o Hamas de prolongar desnecessariamente a guerra, à custa do sofrimento do povo palestino, de usar o povo palestino como escudos humanos. Tudo isso foi dito pelo próprio Mahmoud Abbas. Eu sei o que ele pensa do Hamas, eu sei o que ele pensa do Irã. Ele considera que o Irã é o responsável de todos estes problemas que há na região e que esta não é a via exata para ir para a frente. Em qualquer caso, o que aqui aconteceu é que a Al-Fatá disse que tem um grande apreço pelo esforço chinês, que está a trabalhar para criar um clima positivo, mas eu acho que houve ali uma espécie de acordo quase protocolar, mas não real. A tendência, neste momento, depois da declaração de Pequim, é que apesar de tudo eles falaram de unificar os esforços nacionais para enfrentar a agressão e parar o genocídio e estabelecer um governo temporário de unidade nacional, por agora são tudo declarações. Eu acho que o único resultado prático de tudo isso é que se legitima o Hamas de alguma maneira e que não vai ser fácil que o Hamas não tenha alguma coisa a dizer no futuro quando falemos do dia depois em Gaza. E aqui, Leila, também há notícias interessantes. Pois é, rapidamente, só dizer que o Israel Katz, o ministro israelense das relações exteriores, ele postou no X, antigo Twitter, o seguinte, Hamas e Fatah assinaram acordo na China para o controle conjunto de Gaza depois da guerra, em vez de rejeitar o terrorismo, o Mahmoud Abbas abraça os assassinos e violadores do Hamas, revelando, assim, sua verdadeira parte, isso não vai acontecer, porque o poder do Hamas está esmagado e Abbas vigiará Gaza de longe a ver. E é isso, como você disse, né, eles concordaram em ter um governo provisório de reconciliação nacional quando acabar a guerra, né. E eu queria que você atualizasse a gente sobre o estado de coisas em Gaza. Quantos militares há hoje, quantos israelenses estão hoje na faixa de Gaza e quantos chegou a haver, Henrique, para dar a dimensão do que está acontecendo nesse momento? Ninguém sabe números oficiais porque, obviamente, não se publicam, mas eu posso dizer a minha impressão, simplesmente. Eu acho que no mês de dezembro, janeiro, chegamos a ter 150 mil soldados dentro de Gaza. Hoje em dia estamos a falar de um número que provavelmente é um quinto disso ou menos. e o objetivo é que em duas semanas o número seja muito menor. Ou seja, há muitas forças que entram em Gaza, como aqueles que entraram ontem para libertar os cinco cadáveres, que não estão de forma permanente em Gaza. Estão na fronteira, entram e saem. Eu diria que um pouco o objetivo neste momento de Netanyahu é relacionar-se com Gaza da mesma maneira que Israel atua na Cisjordânia, quer dizer, operações nas quais Israel entra e sai, entra e sai. E o número de forças que por agora ficam dentro de Gaza são mínimas. O que Israel tenta dizer assim é que mantém o poderio militar enquanto o Hamas estiver lá, enquanto o Hamas lutar, mas obviamente fala-se cada vez mais do dia depois, o que é que vai acontecer. E aqui há algumas novidades interessantes. Ao princípio, tu lembras-te, Netanyahu dizia não rotundo e total à presença de forças da autoridade palestina dentro de Gaza. Agora, segundo eu ouço nas negociações e nas conversas mais discretas, Netanyahu começa a reconhecer que esta é a única alternativa viável. E é que realmente a autoridade palestina tem algum papel, chame-se a autoridade palestina ou chame-se de outra maneira. E aqui todos os caminhos, Leila, vão dar à mesma pessoa. E é muito interessante. Nós já falamos dele várias vezes. Mohamed Dakhlan é o homem que os Estados Unidos, que Israel, que os países árabes, os Emirados, o Egito e a Árabe Saudita, a Jordânia também, repetem continuamente. Lembras-te que Mohamed Dakhlan era chefe da... É um ex-lutador da primeira entifada contra Israel. Ele esteve na prisão e depois ele saiu da prisão e foi para a Tunísia, uniu-se ao Fatah, ao LP, voltou com Arafat em 1994, transformou-se em chefe da segurança de Gaza, depois foi ministro do interior de Mahmoud Abbas. É um tipo muito em forma, muito influente em Gaza, mas eu acho que a chave de tudo, que é o que ninguém te diz nos mídia, Leila, é que ele é o homem de Mohamed Bin Zayed, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, é assessor pessoal do presidente e o presidente aposta nele já há muitos anos. Eu falei com o Dakhlan ao telefone, ele não me quis ver cara a cara, quando estive em Abu Dhabi a última vez, falei com ele ao telefone através de um amigo comum, um amigo de Abu Dhabi, falamos de tudo, ele disse-me o seguinte, eu acho que já podemos repetir, o Wall Street Journal falou disso nos últimos dias, ele disse assim ao telefone, eu não quero ser o substituto de Mahmoud Abbas, eu não quero ser o presidente da Palestina, mas eu estou disposto a ser a pessoa que dirija o plano Marshall à reconstrução de Gaza. Eu estou disposto a ir para Gaza durante uns anos e estar lá e tentar reconstruir o lugar onde eu nasci, ele nasceu em Raniunes, igual que o Iriassinuar. Eu estou disposto a ir lá e a fazer tudo. Depois, quando passarem esses anos, eu quero voltar para Abu Dhabi e continuar a fazer negócios, que é o que eu quero fazer na minha vida no futuro. Mas por agora tenho esta dívida para o meu povo e quero fazê-lo. Agora, há um pequeno problema aqui, e é que o Mohamed Arlan é o inimigo número um, provavelmente, de Mahmoud Abbas. A verdade é que Mahmoud Abbas é um homem que tem quase 89 anos e que Deus sabe quanto tempo vai estar ainda, mas eu penso que ele, o nome de Arlan, provoca alergia e vamos ver como é que tudo isto vai poder ser tratado. Eu penso que para Israel é cómodo. Mohamed Arlan construiu hospitais com dinheiro dos Emirados, trouxe ajuda, construiu um centro de desalinização ao lado de Gaza para trazer água para Gaza. É um homem que faz, não só fala. E nesse aspecto, desde o princípio da guerra, ele está continuamente a trazer ajuda com o apoio do presidente dos Emirados, de Emirados, a Rafah, a parte egípcia, está ali no terreno. Outro elemento importante dentro disto tudo é que começa a correr mais do que um rumor de que pela primeira vez o Egito estaria disposto a permitir que tropas israelenses permaneçam na fronteira para impedir o contrabando de armas do Hamas. Ou seja, que no corredor de Filadélfia, que Netanyahu apresentou como uma coisa que não é negociável, que Israel se vá embora de lá, porque lá estão os túneis pelos que passam carros cheios de mísseis, cheios de armas que entram nos últimos anos do Egito, pagam, há muita corrupção e eu acho que se o Egito aceita realmente a entrada, a presença de forças israelenses lá, se o Egito consegue, conjuntamente com o Catar, convencer Israel a permitir que palestinos, Darlan, outros, possam controlar a situação com o apoio de países árabes da nova coalizão da aliança de Abraão, da qual Netanyahu falou ontem, isso poderia ser uma boa notícia. A pergunta é, Leila, quem vai ser a pessoa que vai receber esse presente? Biden? Ou, mais provavelmente, o próximo presidente dos Estados Unidos, Trump, que está a fazer muitas coisas no processo de paz neste momento, se quiseres falamos disso, e que amanhã vai ver o Netanyahu. Rapidamente, Henrique, você tem informações sobre esse aviso que Israel fez à França a respeito de terroristas, seriam próxies iranianos, o risco de que eles ataquem atletas israelenses durante as Olimpíadas, quão sério é isso? E eu fico me perguntando, né, por que a gente não tem nos dias atuais aquela paz olímpica, a trégua olímpica, como havia lá nos primórdios dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, seria interessante. É incrível, é incrível, mas isso não existe, isso passou, vivemos noutra era, e sim, sem entrar em mais informações do que isso, Israel detectou intenção de fazer ataques em Paris, isso está tudo muito coordenado com as forças de segurança francesas, eu ouvi muito boas palavras aqui em Israel em relação às forças de segurança francesas, tu lembras-te que em Munique, nos Jogos Olímpicos, quando a OLP matou 11 desportistas israelenses, Israel teve muitas críticas às forças de segurança alemãs, neste momento não é assim, Israel está cheio de boas palavras para tudo, a colaboração é enorme, eu posso dizer que eu vi as imagens de ontem da chegada da delegação israelense a Paris e fiquei muito triste porque realmente é incrível as medidas de segurança que há à volta destes atletas e não há direito, não há direito que em 2024 tenhamos que viver assim. oxalá algum dia isso mude. É, com certeza. Henrique, muitíssimo obrigada, querido, como sempre você traz as informações às quais a gente acaba não tendo acesso aqui, através da imprensa desse lado aqui do mundo, enfim, muito obrigada. Vou dizer uma coisa, tem tua atenção e o nosso público também ao que vai acontecer amanhã porque o Trump tomou a decisão de ser ativo no processo de paz, ele já tentou em 2017, tentou pôr em prática a fórmula dos dois Estados e eu quero ver agora o que é que ele vai fazer, eu acho que amanhã ele vai dizer ao Netanyahu nós vamos continuar com os acordos de Abrão, mas vamos continuar com a paz com a Arábia Saudita e para isso é preciso voltar à fórmula dos dois Estados, é interessante e vamos ver o que é, qual é o significado prático de tudo isso. Com certeza, e no nosso próximo encontro a gente vai falar um bocado sobre isso. Querido, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigada, gente, até a próxima. Tchau.